Eu vou oferecer essa música para a família Nazaré e a família Pinho. Pega aí, pega aí rapaziada, ó, caneta azul. Pega? Caneta azul alargada, coisa linda. Olha que de biquinho gostoso. Caneta azul, essa é a caneta azul. Caneta azul, essa é a caneta azul. Top, top demais. Caneta azul, azul caneta, nós solta a pipa e também solta a capucheta. Rapaz, o cara entrou de lá, me chamou, mano, a mano do combate de pipa, meu irmão. Eu entrei para lá, dei duas centíadas, cortei, aparei, gritei, tá, quando é a caneta azul. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, que não saiu da cabeça. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. A professora, ela veio brigar comigo, porque eu perdi a última caneta que eu tinha, não brigue professora, porque eu vou comprar. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul, azul caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul, azul caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul, azul caneta azul, tá marcada com minhas letras.